Olá, e sejam bem-vindos ao meu detonato de Hitman Blood Money. E na fase de hoje de Death on Mississippi, eu odeio essa missão. Primeiramente você vai seguir para esse corredor e empurrar esse cara aqui, que já é um dos nossos alvos. E ele vai morrer ali. É uma gangue que tem cerca de 7 a 8 membros, ou 6 membros, não lembro direito. Pule por esse balcão, se esconde aqui atrás por alguns segundos, gire em círculos se for necessário. Ok, suba essa pequena escadaria aqui, siga reto por esse corredor. E chama a atenção daquele guarda ali, ele vai vir correndo para você e dizer assim, Ô moço, você não pode ficar aqui! Vá atrás dele, porque ele vai parar a animação. Pegue sua Silver Waller, segure ele. E ele é completamente alérgico à madeira, então ele não vai fazer nada enquanto você joga ele para fora. E se não conta como vítima, ok? Ele vai cair, enfim, então peripaque lá. Pegue a arma dele, jogue ali, espere alguns segundos, gire em círculos freneticamente. Enquanto o cara desce ali, vai descer um cara com roupa ridícula. Aí, ali está ele. Pegue sua Silver Waller, quietinho. Deixe ele descer, deixe ele descer. Vai pegar a pequena arma gigante e guardar. Você vai trazer ele e pega ele como escudo humano. E como ele parece ter problema sério com alturas, você só empurra ele nesse negocinho que ele desmaia automaticamente. Nessa altura enorme. Ok. Siga nessa porta, mas antes pegue sua shotgun aqui. Jogue no canto. Para ninguém ver. Porque tem uns caras ali que passam ali e não é legal eles verem. Entra nessa porta e o primeiro alvo estará aqui dentro desse banheiro. É uma gangue com caras idênticos, então espere um pouquinho. Tire em círculos atrás da porta enquanto espero o cara chegar. O cara chegou, deixe ele passar. Agora chega e se... Oh caralho. Aham. Vai no Snake Bolt. Snake Bolt. Ok. Devagarzinho você vai pegar a sua... Nós vamos pegar a nossa febreware. Dá um pescotapa nele. Aí pronto. Smile. Roube a sua pistola. Mas antes disso pegue o corpo dele. Esconda no banheiro onde você viu ele fazendo xixi lá. O pipi dele. Deixa aí para ninguém que altera o corpo. Ok. Siga reto aqui. Aqui teremos nosso alvo principal. Esse Goro do Balofão. Mas antes disso tem um cara boiola aqui nesse banheiro. Que eu acho que é um amante. Alguma coisa dele. E ele me viu. Ok. A gente vai chegar de Snake e puxa atrás dele. Com a nossa pistola. Oh. Oh meu Deus. Ah. Vai. Fica de costas. Vai. Joga ele na parede. Pega a pistola. E não cortei ele. Não vai contar com o... O cara bugou tudo. Mas ok. Pelo menos alguém está no corteado agora. Agora saia do banheiro. E vamos matar o nosso alvo. Ok. Como sedativo. Não. Não. Veneno. 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 Oi. Ih. Ih. Ok. Já foi um membro. Um membro. Um alvo. Não esqueça de entrar no quarto dele e roubar uns negócios que tem no... Que é importante. Não sei por que diabo mais é. Esse parcel ou papers ou não sei. Cigarreto para esse corredor. Vamos dar o fora daqui. Uh. Mais um alvo. Ele é um alvo mesmo. Vamos lá. Eu estou jogando pro. Para quem não sabe ok. Pro é a particularidade mais difícil. Uh. Crap. Vamos ver. Vamos montar esse cara. Vamos tentar chegar de snake. Uh. Uh. Gira em círculos. Não. Não dá pra girar em círculos. Uh. 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 Vamos ver o meu auxílio. Ah. Droga. Ele está indo pro... Nooo. Ele não pode ver o... Para de olhar pra mim. Ah. Meu nível está ficando alto. Aí pronto. Agora vamos... Snakebolt atrás dele. Snakebolt. Ok. Ok. O que eu faço pra matar ele? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Vai embora. Vai embora. Guarda. 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 Vai embora. Uh. Ele vai ver o cara. Ele não viu o cara ainda. Olha o cara ali com as coisas pra trás. Oh crap. Oh crap. Ele vai ver. Isso. Isso. E... Pronto. Agora... Chuspa. Agora... Get the fuck out. Operação Get the fuck out. Desce aqui. Pegue seu terno de volta. E... Get the fuck out novamente. Desça pra esse corredor. Tenho certeza que ninguém está olhando aqui. Ah. Temos mais um membro ainda. Então segundo. Vamos reto nesse corredor. Ele está a última pessoa para matar. Gire em círculos para atrapalhar a pegação deles. Eles vão entrar nesse quarto. Vamos lá querida. O... Ok. Espere alguns segundos. Ha. Foi rápido. Agora... Entra em Snake Bolt. Pegue sua Fireware. Vem aqui meu rapaz. Ih. 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 Foi as 1. Agora... Get the fuck out literalmente. Não tem mais nada para fazer aqui. Siga pelo corredor que você veio. Sai pela porta principal. Desça. Siga desse lado da bahia aqui. Entre. Faz um pick lock. Sem ninguém ver. E segue reto. Ninguém vai te impedir de andar aqui. Vamos falar... Sai daqui. Mas você vai reto. Continua. Continua reto. E pega o barco de escape. E é isso pessoal. Pelo episódio 7 do nosso Hitman Blood Money. Estou ansioso pelo Hitman Absolution. Então nos vemos semana que vem. Quando... Por ele. Mas até lá vou terminar o game ok. Não se preocupe. Vou lançar uma parte por dia. Faltam apenas 5 fases. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês no próximo vídeo. Na parte 8. No Mississippi. Tchau tchau.